A notícia não para pra você aqui no nosso programa NPTV Notícias e agora vamos para mais um plantão policial. Vamos direto para a cidade de Atenção, Ibaiti, onde a polícia militar acabou prendendo um homem lá. Por quê? Você vai saber agora, na voz do repórter Henrique da Silva, olha só. Olha só, Tanilo, a polícia militar ali do município de Conselheiro Mairinque, que, juntamente com a Agência Local de Inteligência, conseguiram recuperar um veículo produto de furto no município de Japira. A equipe da Agência Local de Inteligência, com o apoio da equipe de Rádio Patrulha de Conselheiro Mairinque, após diligências quanto ao veículo Volkswagen Gol de cor branca, o qual possuía alerta de furto e roubo, estava rodando a região de Ibaiti, localizando o veículo no endereço na rua Paraná, no município de Japira, em posse de um homem adulto. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e encaminhado com um indivíduo de 43 anos para a 37ª Distrito de Polícia de Ibaiti, para que fossem adotados os procedimentos cabíveis pela polícia judiciária. Tanilo, mais um belo trabalho da polícia em conjunto e mais um veículo recuperado aqui na nossa região, Tanilo.